Abraços, o América venceu a primeira, o Lisca foi lá, a primeira do Lisca, que jogo viu, que jogo, o América venceu olhando o placar com uma certa tranquilidade, abriu 2x0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o América ainda deu aquele friozinho na barriga do torcedor americano, né, de pegar, recuar mais o time, o Guarani partindo pra cima, e placar perigoso eu tenho que sempre deixar claro, é o 0x0, o 0x0 é um placar perigoso, mas, né, a gente tem que correr essas lembranças do placar de 2x0 que sempre dá um frio na barriga de algumas equipes, mas o América conseguiu esse resultado que era importantíssimo, o Guarani vinha de uma sequência boa, nos últimos quatro jogos a equipe paulista, a equipe de Campinas só tinha empatado um jogo e vencido três, então tinha crédito, tava vindo com qualidade na sua recuperação, o América já vinha pelo outro lado com uma sequência ruim, não vencia alguns jogos, conseguiu essa vitória, Renato Marques que marcou o último gol, é um jovem que a gente tem cobrado aqui mais participações nessa equipe do América, entrou no segundo tempo e conseguiu fazer o gol dele, os outros gols foram do Davó, que semana passada eu até dei um puxão de orelha aqui também do Rodriguinho, marcou pra equipe do América, tá aí o gol do Davó. Você viu o que ele falou depois do gol? Depois do que ele falou? Chegou na cama, chupa a Elton. É desse jeito, mas tá bom, se ele continuar assim até o fim da temporada ajudando o América a se aproximar do G4, onde num primeiro momento eu achava que ele estaria mantido, tá ótimo, continue assim. E não dá pra perder contato com essa luta, vai ser uma luta totalmente... Será reagiu muito bem, vai ser uma luta insana. Tá esperto. Olha aqui, fala de reação...